Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes os teus planos não consigo compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Quando você sente medo do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo da vitória te entregar Este tempo é necessário pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim 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 E aí Quem me chama E por Deus foi escolhido No meio de muitos Ele te encontrou Você foi separado Por Ele foi ungido Sendo moldado pra ser vencedor E mesmo se o inimigo contra Te levantar E no meio da guerra Sua força acabar Lembre-se Ele é contigo e por Ti vai lutar O Seu Deus tem poder e está nesse lugar Você é um escolhido de Deus E Ele não te esqueceu Sua fidelidade Ele vê lá do céu Nunca pare de clamar Essa prova vai passar Se Ele te prometeu Ele não falhará Se você tem um chamado E por Deus foi escolhido No meio de muitos Ele te encontrou Você foi separado Por Ele foi ungido Sendo moldado pra ser vencedor E mesmo se o inimigo contra Te levantar E no meio da guerra Sua força acabar Lembre-se Ele é contigo e por Ti vai lutar O Seu Deus tem poder e está nesse lugar Você é um escolhido de Deus E Ele não te esqueceu Sua fidelidade Ele vê lá do céu Nunca pare de clamar Nunca pare de clamar Essa prova vai passar Se Ele te prometeu Ele não falhará Você é um escolhido de Deus Você é um escolhido de Deus E Ele não te esqueceu Você é um escolhido de Deus E Ele não te esqueceu Se Ele te prometeu Ele não falhará Você é um escolhido de Deus E Ele não te esqueceu Dirás pro Senhor Ele é o teu Deus O teu refúgio E a tua fortaleza E só nele confiarás Eu poderão cair um escolhido de Deus E Ele não te esqueceu Você é um escolhido de Deus E Ele não te esqueceu E Ele não te esqueceu Sua fidelidade Ele vê lá do céu Nunca pare de clamar, essa prova vai passar Se Ele te prometeu, Ele não falhará Aditosa cidade deve ser linda Se eu pudesse eu iria pra lá, agora Veria o Senhor, frente a frente Cantaria naquele imenso coral Veria anjos e querubis ali E amigos, cantando hosanas ao Rei Breve este meu pensamento será realidade Pois pra lá voarei Veio ainda todos os discípulos Que andaram por aqui pregando a palavra Imagino abraçar Paulo e Tiago Ver João, Isaac e Jacó Veria o Senhor, frente a frente Ali, amigos, cantando hosanas ao Rei Breve este meu pensamento será realidade Pois pra lá voarei Irmãos, se ficarmos em comunhão com Cristo Naquela linda cidade nós iremos morar Veremos o Senhor, frente a frente Cantaremos naquele imenso coral Veria anjos e querubis ali Reuni-nos, cantando hosanas ao Rei Reuni-nos, cantando hosanas ao Rei Reuni-nos, cantando hosanas ao Rei Teremos somente prazer e muita alegria Para sempre, amém Para sempre, amém Para sempre, amém 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 Quando as forças se acabam E quando o sonho se vai Quando os problemas sufocam E o mundo me atrai Eu acredito Que o Senhor tem sempre o melhor pra mim No mais profundo do abismo Ele ouve a minha voz Voz que clama Voz que grita Voz que chama por socorro 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 Voz que clama Voz que grita Voz que chama por socorro Chama por socorro Relevo os meus olhos Para os montes de onde vem meu socorro Relevo os meus olhos Para os montes de onde vem meu socorro E o meu socorro vem de Deus Que fez os céus e a terra Não temerei, porque eu sei que Ele me ouve Voz que grita Voz que grita Voz que chama por socorro Voz que grita Voz que grita Voz que chama por socorro Voz que grita Chama por socorro Obrigado, Deus Porque eu sei que o Senhor sempre me ouve Obrigado, meu Deus Amém Amém As lágrimas do crente são verdades Que fazem um percurso até o céu Deus age no silêncio Uma porta faz abrir Sua voz acalma o vento O seu pranto faz Ele agir O choro O choro de um fiel É um malívio Que alicerce a sua fé Até o céu Até o céu Se chora, Deus escuta Vem depressa socorrer E traz um livramento Pra você Pode chorar Que a vitória chega Quando menos esperar E só recebe a vitória Quem chorando está A lágrima do crente Falta do sentido para Deus Pode chorar Que a vitória chega Quando menos esperar E só recebe a vitória Quem chorando está A lágrima do crente falta Do sentido para Deus Pode chorar Que o seu choro é registrado E ouvido no céu Autenticado lá na glória Pela irmão Noel Ainda existe mil motivos Pra você vencer O seu choro Meu Deus vai responder O choro de um fiel É um mal vazio Que alicerce a sua fé Até o céu Se chora, Deus escuta Vem depressa socorrer E traz um livramento Pra você Pode chorar Que a vitória chega Quando menos esperar E só recebe a vitória Quem chorando está A lágrima do crente falta Todo sentido para Deus Pode chorar Que a vitória chega Quando menos esperar E só recebe a vitória Quem chorando está A lágrima do crente falta Todo sentido para Deus Pode chorar Que o seu choro é registrado E ouvido no céu Autenticado lá na glória Pela irmão Noel Ainda existe mil motivos Pra você vencer E o seu choro Meu Deus vai responder Mesmo se o inferno Contra ti se levantar Com armas preparadas Venha pra te derrubar Não vai conseguir O terra vai cair Vai ser arruinado Se deitado ou carente Mesmo se o inferno Contra ti se levantar Com armas preparadas Venha pra te derrubar Não vai conseguir O terra vai cair Vai ser arruinado Se deitado ou carente É chorando e confiando Que do trono Deus vai agir Pode chorar Que a vitória Chega quando menos esperar E só recebe a vitória Quem chorando está As lágrimas do crente falta Todo sentido para Deus Pode chorar Que a vitória Chega quando menos esperar E só recebe a vitória Quem chorando está A lágrima do crente falta Todo sentido para Deus Pode chorar Que o seu choro É registrado e ouvido no céu Autenticado lá na glória Pelo Emmanuel Ainda existe mil motivos Pra você vencer Ao seu choro Meu Deus vai responder Ao seu choro Meu Deus vai responder Ao seu choro Meu Deus vai responder Meu Deus vai responder Ao seu choro Meu Deus vai responder Ao seu choro As lágrimas do crente São verdades Apesar das feridas Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te chamei 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 Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te usar Enquanto eu te usar Eu cuido de tudo Que te faz chorar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te usar Enquanto eu te usar Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Eu não te vejo Espírito de temor Mas de outro dia Onde eu te vou amar Tu irás Onde eu te colocar Tu brilharás E eu te encher E eu te encher E eu te encher Vai, 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 vai Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar E enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar E quando eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Eu te encher Pode passar o tempo que passar As promessas do Senhor vão se cumprir Irmão, então pra que se preocupar No momento certo ele vai agir Pra que desesperar o seu coração Pra que ficar assim na solidão Se foi Deus quem prometeu Não fique triste, não se preocupe Na hora certa ele vai agir Deus é fiel para cumprir Todas as promessas feitas a Ti Olhe pra frente, Deus é contigo Ele te ama e é o seu fiel a mim E nas batalhas está com você Vai te dando força pra você vencer Pra que desesperar o seu coração Pra que ficar assim na solidão Se foi Deus quem prometeu Não fique triste, não se preocupe Na hora certa ele vai agir Deus é fiel para cumprir Deus é fiel para cumprir Com você com você e a.'' Deus é fiel forzado Com você vai te dando força Pra você vencer Pra você vencer Pra você vencer Pra você vencer Amém Fé Se vive e não se entende Fé Quem tem Deus logo atende Fé Não importa o tempo Pra benção chegar Tem que ter Fé Fé Que ultrapassa os limites E transpõe os montes da dúvida É a coragem que se ganha pra lutar E pra vencer Basta pedir e receberá A fé que não pode abalar Creia agora Não desista Pois as promessas Deus cumprirá Seja firme Constante Quem Deus logo atende Quem Deus logo atende Fé Não importa o tempo Pra benção de Deus Pra benção chegar Basta pedir e receberá A fé que não pode abalar Creia agora Não desista Não desista Não desista Pois as promessas Deus cumprirá Seja firme Seja firme Seja firme Constante 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 Pois a vitória é certa Para quem Em Deus Tem fé 发 Gee Em Deus Amém. Me escutas quando clamo E acalma o meu pensar Me levas pelo fogo Curando todo o meu ser Confio em Ti Confio em Ti Creio que Tu és a cura Creio que és tudo para mim Creio que Tu és a vida Creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Me escutas quando clamo E acalma o meu pensar Me levas pelo fogo Curando todo o meu ser Confio em Ti Confio em Ti Confio em Ti Confio em Ti Creio que Eres tudo para mim Jesus Creio que Tu és a vida Creio que Não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Para Ti Tens o meu mundo Em Tuas mãos Nada é impossível Para Ti Nada é impossível Nada é impossível Para Ti Para Ti Jesus Jesus Eu preciso de Ti Creio que Creio que Tu és a vida Creio que Não há outro igual a Ti Não há outro igual a Ti Jesus Eu preciso de Ti Não há outro igual a Ti Quando você pensar que está tudo perdido Apenas confie no Senhor Não há outro igual a Ti Não há outro igual a Ti Se tornam pesadelos Se tornam pesadelos Meu Deus Te chamo Te chamo Meu Deus Te chamo Te chamo Meu Deus Meu Deus Se tu me fraco Mas sei que tu sabes Senhor, que nada de mal me acontecerá Me guarda, Senhor Sinto-me franco Mas sei que Tu sabes, Senhor Que nada de mal me acontecerá Me guarda, Senhor Perdendo de Ti Pois em Ti confiarei Tu és meu consolo na aflição Mesmo que a luz do sol não vier a brilhar Em Ti confiarei Eu confiarei no meu Senhor Te chamo, meu Deus Te chamo, meu Deus Te chamo, meu Deus Sinto-me franco Mas sei que Tu sabes, Senhor Que nada de mal me acontecerá Me guardar, Senhor Sinto-me franco Mas sei que Tu sabes, Senhor Que nada de mal me acontecerá Me guardar, Senhor Te chamo, meu Deus 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 Em Ti confiarei Eu confiarei Te confiarei Eu 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 confiarei O que adianta ter ouvidos e não escutar? O que adianta ter um corpo e não se movimentar? Que Deus é esse? O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter a sua volta bons aromas e não respirar? Receber o nome de Deus, porém morto está. O meu Deus se movimenta ao som da adoração. É muito forte o ponte de suas mãos. Inclina seus ouvidos pra me escutar. O meu Deus, ninguém consegue ter eles te esconder. Se ele não quiser aparecer, vai seu corpo entender que em nenhum silêncio está. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui. O mal tem que cair. Profetas da mentira irão se dobrar. Irão reconhecer, terão que confessar. Que só há um Deus em toda a terra e céu. E outro igual não há. O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter a sua volta, bons aromas e não respirar. Receber o nome de Deus, porém morto está. O meu Deus, se movimenta o som da adoração. É muito forte o toque de suas mãos. Inclina seus ouvidos pra me escutar. O meu Deus, ninguém consegue ter eles te esconder. Se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que em meio ao silêncio está. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui. O mal tem que cair. Profetas da mentira irão se dobrar. Irão reconhecer, terão que confessar. Que só há um Deus em toda a terra e céu. E outro igual não há. 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 E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui. O mal tem que cair. E outro igual não há. E outro igual não há. A Mãe Quando penso que não dá mais E que tudo chegou ao fim Ele vem com a sua mão E me anima a prosseguir Quando o mar se agita E a onda aumenta Ele estende a sua mão E faz tudo se acalmar Ele não desistiu de mim Ele não desistiu de ti Ele não desistiu de nós Porque nos ama Ele não desistiu de mim Ele não desistiu de ti Ele não desistiu de nós Porque nos ama Quando penso que não dá mais E que tudo chegou ao fim Ele vem com a sua mão E me anima a prosseguir Quando o mar se agita E a onda aumenta Ele estende a sua mão E faz tudo se acalmar Ele não desistiu de mim Ele não desistiu de ti Ele não desistiu de nós Porque nos ama Ele não desistiu de nós Ele não desistiu de nós Ele não desistiu de nós Porque nos ama Quando o mar se agita E a onda aumenta Ele não desistiu de mim 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 Ele não desistiu de ti Ele não desistiu de ti Ele não desistiu de nós Porque nos ama Ele não desistiu de nós Ele não desistiu de nós Porque nos ama Ele não desistiu de nós Porque nos ama Ele não desistiu de nós Porque nos ama Ele não desistiu de nós 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 De nós E passar uns dias em Jerusalém Mas estes pensamentos Podem ser em vão O que eu quero mesmo É ver Jesus E tocar em suas mãos Imagine como deve ser, muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar Voar, voar, voar Imagine como deve ser, muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar Voar, voar, voar Voar, voar, voar Eu queria passear lá em Naí E passar os dias em Jerusalém Mas estes pensamentos podem ser em vão O que eu quero mesmo é ver Jesus e tocar em suas mãos Imagine como deve ser, muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar Voar, voar, voar Imagine como deve ser, muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar Voar, voar, voar Voar, voar, voar Voar, voar, voar Eu quero voar, Senhor Mais perto, mais perto Eu quero estar de ti, ó Pai Voar, voar Voar Voar, voar 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 Amém.